Olá, bom dia, bom dia pra todos vocês. Hoje eu venho aqui no quintal pra falar sobre decisão. Nossa vida tem que ser uma eterna conquista. A decisão de ser feliz só depende de nós. O amor é não um sentimento. O amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido em amar, assim como muitos decidem em só viver do ódio, da falta do perdão, da falta do carinho. Quem decide pelo amor, decide no sentimento mais pleno. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É, a gente tem que amar com uma intensidade muito grande. A gente tem que buscar essa ternura, esse algo a mais que é o nosso pleno sentido do amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E ele disse, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então pra você e pra mim e pra todos, Deus é amor. Que vivamos buscando Deus nas decisões de nossas vidas. Decidimos por amar. Então vamos amar com plenitude, com sinceridade de sentimento. E saibamos que não há no mundo algo mais forte do que o amor. Nem a morte. A morte é o começo. É o começo pra vida eterna. Os que se vão, fazem uma passagem para a vida eterna. Ressuscitarão um dia. Porque Jesus disse que nós iríamos e vamos ressuscitar. Então se morremos com Cristo, com Cristo ressuscitaremos. Então se ressuscitarmos com Cristo, novas criaturas seremos. Que em parte está na glória, no infinito amor de Deus. Porque aqui jaz o corpo terra, o corpo carne. Terra mesmo, de terra. Pó. Do pó a gente veio. Para o pó a gente vai. Mas o amor, esse não passa. A morte não é o fim. A morte é o começo para a vida eterna. Porque a vida eterna é feita para aqueles que foram para a glória. Que só um dia a gente possa encontrar com os nossos amados, né? Lá na eternidade. Só que seremos todos irmãos. Irmãos em Cristo. Porque lá não tem marido, não tem mulher, não tem filhos. Não tem marido, não tem mulher, não tem filhos. Porque somos irmãos em Cristo. E filho, marido, somos na terra. Lá no céu, lá onde Deus vai nos levar, seremos apenas irmãos. Creiam. A terra passa por várias transformações. Por terremotos, maremotos, enchentes. A terra se transforma em lugares planos em montanhas. Transforma tudo. Tudo é transformado na terra. Um grande terremoto traz para a terra mudanças geográficas. Mas o amor não muda. O amor é imutável. É, se existe esse verbo. Ele é pleno. Três coisas a gente pede. A fé, o amor e a caridade. Porém, o maior de todos eles é o amor. Porque Deus é amor, sejamos também muito amados. Amemo-nos uns aos outros. E sabemos para as pessoas o que há de melhor. Porque é dando o que há de melhor que nós chegamos à plenitude da vida eterna, levando os materiais bons para o céu. Não é buscando as coisas da terra. É buscando as coisas do alto. Tudo passa. Tudo passa. As profecias passarão. Tudo passa. Porém, o amor de Deus não passa. Ele é eterno. Saibam todos. Que se não fosse o amor de Deus, ter sido tão imenso, Jesus não teria vida. Ele se fez homem. Olha o amor. E ele se fez homem para morrer por mim, por você, por todos nós. Não existe maior amor do que aquele que entregou sua vida na morte de cruz. E lá na cruz ainda pediu. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A todos vocês, um abençoado e santo domínio. E se fez sentido, compartilhem. Deixem o joinha, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Façam parte comigo aqui no canal da Maristela. Beijo no coração de cada um de vocês.